Sim, meu amigo, Miraculous Analogior. Se você achava que já tinha visto de tudo, relaxa que a internet faz questão de inventar muito mais. Pra você que não conhece, Miraculous é uma série animada sobre uma super heroína, bem na vibe do nosso queridinho Miranha. Ou seja, uma adolescente que tem uma vida normal, tem a outra vida com poderes e tal, ninguém pode saber que ela tem poderes, enfim, bem legal. E a série começa de uma forma bem bobinha, sabe, bem nada a ver, e do nada tome, destruição do universo. Bom, acredite se quiser, essa série consegue ser muito boa. Então, sabendo disso, um criador chamado Deigo, que detalhe, é brasileiro, então eu espero ter falado o nome dele certo, fez uma versão analog horror sobre essa série, que é tão amada por muitos. Mas, enfim, chega de enrolação, eu peço que você pegue algo pra comer, se senta aí e relaxa. Pois hoje, eu vou te contar a história completa de Miraculous Analog Horror. O vídeo começa nos dando um breve contexto que será extremamente necessário para entendermos essa história. Bom, há muito tempo atrás, tipo, é, muito tempo mesmo, foi criado por um mago muito forte, uma coletânea de joias poderosas, chamadas de Miraculous. Olha só quem diria. E entre todas elas, existe uma joia muito poderosa, o Miraculous da Borboleta. Esse Miraculous é capaz de dar poder para qualquer pessoa, através de seus sentimentos positivos. Olha só como esse cara ficou feliz. Porém, algo aconteceu que simplesmente mudou tudo, mudou o rumo da história inteira. Já que o atual usuário desse Miraculous a corrompeu. Ele não utiliza a joia para sentimentos positivos, e sim para sentimentos negativos. Tudo isso por conta da sua ambição imensa de poder, pois o seu objetivo é pegar todas as joias. Aí você me pergunta, por que ele quer isso? Relaxa, meu pequeno gafanhoto. Um passo de cada vez, e depois a gente conversa sobre isso. Enfim, sabendo disso tudo, uma dúvida fica na nossa mente. Já que se o atual usuário usa a joia para contextos ruins, ou seja, para sentimentos ruins, o que não necessariamente é usado em pessoas ruins, só apenas em pessoas boas, em dias ruins. Então, se ele usa esse poder em pessoas que só tem alguns dias ruins, e já dá um estrago do caralho. E o que aconteceria se o atual usuário dessa joia usasse o seu poder que ele tem em suas mãos, em uma pessoa que já é naturalmente maligna? Ah, que belo sentimento negativo. Parece que é hora de trabalhar. Espera, o quê? Ah, que pessoa peculiar. Logo após a cena que acabamos de ver, a cena é cortada para um jornal, que nesse momento, tá dando uma notícia urgente. O maior vilão de Paris, o Hulk Moth, o portador da joia, o atual usuário, acaba de fazer uma vítima meio peculiar. A vítima em questão se chama Emília Gonzalez, uma presidiária que foi encarcerada, assim, por crimes simples, sabe? Tipo, apenas assassinato e sequência. Não tem ninguém mais levinho para pegar, não? A vítima em questão foi infectada, ou melhor dizendo, akumatizada. Ela foi akumatizada por volta das 11 horas da noite. E até agora, temos apenas alguns registros da pessoa akumatizada. O primeiro registro é de uma pequena senhorinha, que estava caminhando no parque, quando simplesmente se deparou com essa criatura aqui. Uma criatura alta, esguia, com uma aparência bem semelhante ao de um demônio. Com a sua pele avermelhada, suas longas asas e um grande parra de chifres afiados. Logo em seguida, um segundo registro foi documentado. Só que dessa vez, a foto foi tirada por um grupo de jovens que estavam apenas andando no centro de Paris, quando se depararam com a mesma criatura andando sob os telhados. Onde, aparentemente, essa tal criatura se dirigia até o Legrand Paris. Que, caso você não saiba, é simplesmente um puta hotel fó. Enfim, nenhuma das pessoas que tiraram a foto dessa criatura se feriram. Mas, tá, simplesmente uma besta louca tá indo para um grande hotel. Ela não atacou ninguém que percebeu ela. Então, eu pergunto, qual é o intuito dessa criatura? Pois bem, a reportagem continua. A assassina, então, chegou até o Legrand Paris. E ela tinha apenas um objetivo em mente, acredite se quiser. Sequestrar a filha do prefeito, Chloe Bourgeois. Chloe, até o momento da notícia, tava desaparecida. Porém, em meio à notícia mesmo, informações de última hora confirmaram o que todos temiam. Ou não também, né? Puta personagem odiado. Chloe Bourgeois foi encontrada... Ela foi encontrada às margens do rio Senna por volta da manhã com seu corpo completamente. A comoção pública foi, obviamente, alarmante. Uma criatura solta por Paris que pode simplesmente matar todos a qualquer momento no mesmo nível de brutalidade ou até pior. Ninguém sabe do que essa criatura é capaz de fazer ou ainda pior, ninguém sabe o objetivo dela. Com isso, Paris clama por ajuda. Algum socorro perante a esse perigo. Paris clama por seus heróis. Ladybug e Cat Noir. Que de maneira muito esquisita, nem sequer se pronunciar. O que... o que você tá fazendo? Não era pra fazer isso. Já chega. Vão tirar seus poderes agora. Não. Não. Não quer os Miraculous? Então deixe fazer do meu jeito. Eu preciso dos Miraculous. A todo custo. Não importa o preço. Ok. O que porra aconteceu aqui? Vamos dar uma recapitulada. Em meio a reportagem, o vídeo corta bruscamente para a imagem daquele demônio. Mas antes dessa criatura aparecer, algumas anotações rapidamente piscam na tela. E nessas anotações, temos as seguintes coisas. Temos um caderno de um doutor que eu não consegui ler o nome. Datada no dia 19 de abril de 2012. Abre aspas. Hoje foi o meu primeiro contato com minha paciente. Peculiar pra dizer o mínimo. Ela se encontra presa por assassinar os próprios pais. Mas felizmente, a sua irmã conseguiu sair viva e se mudou para bem longe daqui. Ao primeiro contato, pude ver que a paciente demonstra comportamento compulsivo. Além de delírios de grandeza com si mesma e seu... propósito. Foi uma boa primeira consulta. Espero descobrir mais sobre sua psique. E tá bom. Após ler nós de cara, podemos chegar na conclusão que essas anotações foram obviamente feitas pelo psicólogo da Emília. O doutor ou alguma coisa aí que eu não consegui ler. Antes mesmo dela ser akumatizada. O que me estranha é que antes mesmo dela ser akumatizada, ela já tinha um propósito. Isso é estranho, mas lembre-se disso. Lá pro final do vídeo, vemos o Hawk Moth que tava nitidamente arrependido das suas escolhas. Ele não queria que isso tudo tivesse acontecido, mas infelizmente, agora é tarde. Hawk Moth tava até pensando em tirar os poderes dessa maluca. O que ele podia ter feito. Mas Emília rapidamente e facilmente consegue o manipular ao ponto de impedir que ele faça isso. Que ele impeça mais mortes. O que antes normalmente era o Hawk Moth que controlava, agora não é mais. Ele irá fazer de tudo para conseguir o seu objetivo. E como isso entrelaça com o objetivo de Emília é uma excelente pergunta. E bom meus amigos, essas e mais respostas eu trago em um próximo vídeo sobre essa série. Já que até agora foi lançado apenas um episódio para desfrutarmos. E enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando, me siga no Blusky e se você quiser aparecer no final do vídeo, manda uma fanart sua do canal aí. Que eu vou ficar lisonjeado e com certeza vou botar no final do vídeo. Ou também você pode ajudar se inscrevendo no Seja Membro. Ao se inscrever no Seja Membro, você automaticamente vai aparecer no final de todos os vídeos. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus